Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina e fazer uma jantinha, mostrar pra vocês aqui a nossa jantinha. Então vamos lá, eu comecei picando uma linguiçinha calabresa pra gente poder refogar junto com a couve, tá? Então eu peguei aí a minha linguiça, piquei, na minha panela eu tenho alho e azeite, coloquei a minha linguiça pra refogar junto com o alho, porque se eu refogasse o alho antes a minha linguiça ia queimar, né? Aqui não é pra fazer receita, tá lindo? Só pra mostrar mesmo um pouquinho da rotina. Agora eu tô picando a couve, né? Tô cortando aí, eu tento cortar o mais fino possível, mas nem tem que dar muito certo não, às vezes sai grossa, tem que aprender esse molejo aí de cortar a couve. Depois que a minha linguiça já tá bem douradinha, eu coloco um pouquinho de manteiga e logo em seguida já coloco a minha couve e deixa ela dar aquela refogadinha. Coloco o sal se eu achar necessário, mas geralmente por conta da linguiça e da manteiga não precisa colocar sal e tá pronto. Fica delicioso, gente. Fica muito boa essa couvezinha. Se você ainda não fez desse jeitinho na sua casa, pode fazer que dá certo. Ah, eu amo colocar bacon também nessa mistura, tá? Fica muito bom. Agora eu vou temperar o nosso frango. Eu gosto de temperar esse tipo de frango que vocês vão ver aí um dia antes ou de manhã pra gente comer à noite. Mas como eu tava meio corrida e eu tava afim de comer esse tipo de comidinha, eu fiz agora. Eu piquei, como vocês viram, cebola, cheiro verde, isso aqui, o alho. As minhas coxas de frango ficaram de molho por mais ou menos umas meia hora na água com vinagre. Eu sempre faço isso. Depois de lavar, eu coloco de molho na água com vinagre. Agora eu tô colocando todos os temperos que eu piquei pra vocês. Esse pózinho que eu coloquei agora é limon pepper. Eu coloquei também pimenta do reino, tá? Que acertei mais um pouquinho de pimenta do reino. Coloquei um pouquinho de azeite, misturei tudo e depois eu coloquei o sal, tá? Pro nosso franguinho ficar bem gostosinho, bem temperadinho. O ideal, gente, como eu disse, é fazer isso aí um dia antes ou de manhã pra comer à noite. Porque aí o frango realmente pega o gosto de todos os temperos e fica muito bom, fica muito gostoso. Vou tampar o meu tabuleiro aí com papel alumínio. E aí, no caso, eu tamparia com papel alumínio e deixaria ele na geladeira descansando. Mas nesse caso, eu já coloquei pra assar mesmo. Agora vamos pra salada. Deixei o meu alface de molho na água com vinagre, tá? Depois eu lavei mais uma vez. Agora eu tô picando aí, cortando. As minhas filhas amam salada. Elas amam salada. E agora eu vou colocar também o tomatinho cereja. Eu gosto de cortar no meio, porque aí ele pega o sabor do tempero da salada. O arroz e o feijão nesse dia já estavam prontos aqui em casa. Então a minha janta acabou sendo mais prática e mais rápida, tá? Saladinha pronta. Só falta agora temperar. Eu deixo pra temperar na hora que a gente vai comer. E aquele pirex de salada lá vai todo embora. Arroz e feijão já pronto. Meu feijão já tava começando a ferver aí nessa hora. Mas arroz e feijão prontos. E agora o nosso franguinho também já tá pronto. Você pode deixar ficar mais moreninho se você quiser, mas a gente já vai com pressa e com fome. Então eu acabei tirando ele do forno um pouquinho antes. Mas o importante é que ele tava 100% cozido por dentro. Saladinha pronta, deliciosa. Fiz uma farofinha no dia anterior que nós comemos nesse dia. E a nossa couve pronta, né? Prontinha, deliciosa. A nossa farofinha do dia anterior. E o nosso suquinho de maracujá. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!